Bom, ainda falando sobre esse assunto, professores e alunos do campo de Jandaia do Sul, aqui da Universidade Federal do Paraná, se uniram em um trabalho voluntário durante o enfrentamento do Covid-19. Por lá, eles estão fabricando um produto que é muito importante na proteção da área da saúde. Vamos ver. O calendário da universidade está suspenso, pelo menos por enquanto. Mas, como a gente pode ver aqui, o quadro está cheio, as atividades continuam. Bom, a gente vai entender um pouco melhor como está funcionando esse projeto, conversando com o professor Padilha. O que vocês estão desenvolvendo nesse momento da pandemia, professor? Bom, bom dia a todos. Nesse momento, nesse grupo aqui, nós somos o Jandaia UFPR 3D Makers, que é o pessoal que tem o trabalho aqui com as impressoras 3D. A gente está, nesse momento, com um projeto de impressão de máscaras de proteção facial. Essas máscaras aí têm um grupo muito grande no Brasil inteiro fazendo, que é aquela máscara que a pessoa usa na frente do rosto, principalmente quem está lá no fronte de combate à pandemia de Covid-19, que vai proteger de gotículas, de saliva e assim por diante. A gente protege fazendo a máscara, a gente imprime na impressora 3D o aro e depois a gente monta com a folha de acetato na frente para que eles usam em conjunto com os outros proteções para atender alguma pessoa no hospital, no SAMU, polícia e assim por diante. Professores e alunos estão trabalhando nisso? Professores e alunos. Aqui em Jandaia, nós somos um grupo de cinco professores e dois alunos que estão aí ativamente, todo dia, trabalhando nisso aí. Tá certo. Parabéns pelo trabalho, professor Padilha. Muito obrigado pelas informações. Então, essas máscaras de proteção facial que estão sendo produzidas aqui em Jandaia do Sul estão sendo enviadas para mais de 20 cidades aqui da nossa região, aqui do interior do estado. De Jandaia do Sul, Rodrigo Carvalho para a Rede Massa. Muito obrigado, Rodrigo. Eu falei agora há pouco que existe, porque me falaram aqui no ponto. O meu diretor falou e, claro, eu tenho que ouvi-lo, né? Posso, às vezes, não obedecer, mas eu escuto. De que é possível fabricar máscara em casa, mas nem todo mundo tem máquina de costura em casa, o Erickson Rezende. E daí? Ah, tem vídeo na internet explicando como é que faz sem máquina. Costura na mão, como antigamente, nos bons tempos, é. Aliás, deixa eu dar uma sugestão, pessoal da retaguarda aí. Vamos fazer uma matéria para amanhã, com vídeo mostrando as opções para as pessoas poderem fazer a máscara em casa. Vídeo sério, tem muita porcaria na internet aí, que só serve para atrapalhar a vida da gente. Aliás, é assunto para daqui a pouco também. Amanhã a gente vai mostrar como é que você faz a máscara aí em casa. Mas hoje ainda, eu vou mostrar aqui sobre as fake news. Como tem gente, espírito é porco nesse mundo. Jesus amado me segura. Pare o mundo que eu quero descer. Numa época dessas, a gente está vendo o mundo desabar na cabeça da gente. Os espertinhos, espertalhões, os desocupados que passam já em época de trabalho, os caras já não trabalhavam. Agora é que estão em casa mesmo com a cabeça aí só para pensar besteira e publicar mentiras na internet. O bom disso é que a gente vê as pessoas dando mais valor para a televisão. Deixa eu puxar um pouco da brasa para o meu assado agora, porque eu dependo disso e faço isso. Não apenas a minha profissão, mas como meu ganha-pão e minha forma de viver a vida toda, mais de 30 anos. Até então as pessoas dizem, não, mas é verdade, eu vi lá no Facebook. Não, é verdade, sim, eu vi no grupo do WhatsApp, eu recebi, é verdade. Hoje não. Hoje as pessoas dizem assim, eu vi no Facebook, mas eu também, é verdade porque a televisão falou. Não, é verdade, eu vi, eu vi na televisão. Aí eles confirmam a informação que recebem nas redes sociais pela televisão. Coisa que até poucos dias atrás não se via. Se acreditava em tudo que caía na rede social. Caiu na internet, já passa para frente. Não, peraí, agora as pessoas estão confirmando se a televisão está realmente falando sobre o mesmo assunto. E se é um assunto verídico. Se é mentira, a gente desmente também. Então eu estou muito feliz com esse resultado aí. Estou feliz com esse resultado, porque a gente tem uma responsabilidade de sempre falar a verdade. Sempre levar a informação com fonte, vida indigna e com responsabilidade. Porque não é apenas o apresentador que está aqui. Não é como o cara que senta e pega o celular e publica uma notícia falsa na internet. Não é apenas o Robson Silva. A gente tem aqui por trás um nome de uma empresa, de uma família, uma marca com milhares de funcionários e que a gente precisa cuidar para manter a credibilidade.